E em Governador Valadares ainda é realizada a interdição total de um trecho da BR-259 no distrito de Santo Antônio do Porto. A pista passa por obra emergencial de recomposição de aterro. Roberto Tomaz e Flávio Mota foram cedo até o local conferir a manutenção. Pela manhã, a Polícia Militar Rodoviária sinalizou com cones o trecho na entrada do córrego dos Bernardos. A medida foi tomada para o trabalho de recuperação da rodovia, destruída no período das chuvas de janeiro. Mesmo com a interdição realizada nesta terça-feira, teve gente que conseguiu passar pelo local com aquele jeitinho brasileiro. O motorista que desobedeceu o aviso deu meia volta. Infelizmente acontece isso. A gente bloqueia a pista, coloca cones sinalizando e mesmo assim o pessoal vai, tira o cone, passa para chegar aqui e ver que não tem como passar e ter que retornar. Por volta de 8h30 da manhã, o trecho do quilômetro 199 foi totalmente bloqueado para a fixação daquela manilha que vai passar por baixo do asfalto. Nesse momento, quatro máquinas trabalham intensamente para a retirada do asfalto, também da terra, onde vai ser fixado a manilha que vai atravessar esse trecho. A liberação está prevista para as 8h30 da noite. Não sabia. Eu vim aqui para pegar a assinatura de um confrontante de uma propriedade. Eu trabalho com topografia, medindo propriedade rural e vim para pegar a assinatura dele concordando com o limite de divisa. E cheguei aqui e me deparei com essa situação. Aí me enrolei meu dia. Vai procurar um desvio? Tem que procurar um desvio por aí. Não conheço a região. Tem que dar a volta por aí e procurar um desvio, né, tentar resolver. A estrutura metálica que existia sob o asfalto foi levada com a força da água. Desde o mês passado, o tráfego estava em meia pista, oferecendo risco aos condutores. Uma das opções é passando pela Cenibra. A Cenibra, a Sucena, sai em Goiães. Tem uma outra opção que vai pegar uma estrada de chão passando por São Gerardo da Piedade. Se tiver como evitar, evitar passar por aqui. Mas se tiver que ir de qualquer jeito, é que passe pelas rotas alternativas. Faixas foram distribuídas ao longo da rodovia. No trevo da 259 com a BR-116, condutores desavisados seguiam viagem. Nesse trecho da entrada do córrego dos Bernardos, já está totalmente interditado. E essa faixa aqui avisa aos motoristas que já fazem uma fila, já estão aí sobre reclamação. E quem tenta passar, acaba tendo que retornar, porque lá está totalmente interditado, lá na frente. Vamos conversar com o Sr. Geraldo Tolentino, que está aqui. Sr. Geraldo, o senhor viajou bastante? Sabia que o trecho seria interditado? Não, é isso que eu estava conversando com o engenheiro, porque essa faixa deveria estar lá na BR, na entrada aqui, na 259. Então, você anda aí 20, 30, 40 quilômetros para depois encontrar uma faixa. E tem que voltar, porque não pode prosseguir, só vai liberar a partir de 20 horas, então é voltar para casa. Então, os condutores devem ter atenção e paciência nesse trecho, porque, como o Sr. Geraldo disse na reportagem, seria liberado por volta de 8, 8h30 da noite, daqui a pouco, mas a Polícia Militar Rodoviária informa, com base na informação de funcionários da empreiteira, responsável que esse trecho deve ocorrer um atraso na liberação. deve ser liberado ainda esta noite, mas não será mais às 8 ou 8h30 da noite, por causa da instalação daquele tubulão que a gente viu na reportagem do Roberto Tomás e do Flávio Mota.